E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai começar o fim do namorado da interesseira. Sim, o fim, mano. Chega de namorado da interesseira aqui no canal, tem muita gente falando pra me dar um fim nesse cara. Também tem muita gente falando que não aguenta mais, mano, ver eu falando com esse cara no telefone, com ele me pedindo dinheiro, falando que não é pra me dar dinheiro pra ele. Mano, tá um rolo enorme aqui no canal, por causa desse tal namorado da interesseira. E galera, já tá na hora da gente dar um fim nesse cara, porque ele mandou um cara invadir minha casa, vocês viram que entrou um cara aqui dentro de casa, mano? E galera, sério, já tá na hora da gente dar um basta nisso. Então eu vou fazer da seguinte forma, esse vídeo aqui que você tá assistindo agora, só vai pro ar se o encontro com ele der certo. Se der certo eu encontrar com ele e dar um fim nesse cara, mano, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, pelo bem do canal, pelo bem de vocês, pelo meu bem, pelo bem da minha família, pelo bem da minha casa. Então, se der certo, eu vou pegar e vou postar esse vídeo aqui e o próximo vídeo vai ser encontrando com ele. Vamos fazer da seguinte forma, a hora que esse vídeo passar de 150 mil likes, eu vou pegar e vou soltar a parte que eu encontro com ele. Mano, esse negócio vai ser zica. Mas pra isso, eu preciso meter um converseiro na cabeça dele, ligar pra ele e combinar com ele de se encontrar. Só que também a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque ele pode estar com mais gente junto com ele e acabar armando uma cilada pra nós. É, isso aí mesmo, mano, ele tem que tomar cuidado, galera. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra ele e vou falar que a gente tem que ir sozinho, porque eu tenho que ir no banco pra sacar o dinheiro. E ele vai no banco comigo e na hora que ele pegar o dinheiro lá no banco, ele vaza cada um pro seu canto. Meu vídeo fica no ar, não deleto nada. E fim, fim disso, galera, fim de namorado de interesseiro aqui nesse canal, mano, eu não aguento mais. Por isso, esse vídeo aqui eu só vou postar mesmo se der certo na hora que eu encontrar com ele, porque eu acho que eu tô dando mancada. Por isso, eu só vou postar esse vídeo aqui se o encontro com ele der certo, porque eu acho que eu já tô dando mancada em postar aqui falando o que que eu vou fazer e ele pega e fica sabendo. Assim, o cara tá esperto, né, galera? Mas a gente vai dar um jeito nele, porque eu tenho uma ideia muito boa. Eu vou combinar com ele e a gente vai dar um negócio pra ele tomar, pra ele dormir. Eu tenho um remédio ali que eu uso pra dormir de vez em quando, que você dorme aí uma hora, tá ligado? Você dorme uma hora e depois você acorda, mano. O barulho é sinistro. E a gente vai tentar dar isso aí pra ele. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de entregar ele pra polícia. Isso mesmo, eu vou pegar e vou fazer ele dormir. Vou fazer ele dormir, mano. Namorado da interesseira hoje vai dormir, galera. E eu vou passar a localização dele pra polícia. E aí, mano, vai ser o fim do namorado da interesseira, mano. Essa eu tô até com medo, galera. Tô com medo. Isso aí pode dar muito ruim, mas também pode dar muito certo. A gente pode conseguir atingir o nosso plano, né? De pelo menos se encontrar com ele e fazer isso. Bom, agora, mano, chega de enrolação. Eu preciso pegar e ligar pra ele. Só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, beleza? Pra você acompanhar os próximos vídeos que estão por vir aí. E lembrando, quem quiser comprar uma camiseta igual essa que eu tô aqui, a camiseta 021, você encontra no primeiro link da descrição. Você encontra as camisetas lá no meu site, loja021.com.br. Garante logo a sua. Bom, galera, agora chega de enrolação e vamos ligar pra ele pra gente marcar esse encontro. Meu Deus do céu, agora eu tô cabreiro, mano. Agora eu tô cabreiro demais. Vamos ligar pra ele aqui, agora. Não esquece, se inscreve no canal. Alô? Alô? E aí, mano? E aí, mano? Beleza? Firme. Firme. E aí, você acalmou, mano? Não aconteceu mais nada de estranho aqui em casa? Não, tô esperando você cumprir com a sua palavra, né? Então, mano, é que é o seguinte, eu só quero ficar em paz, entendeu? Não paga aí, eu tiro o vídeo do ar. Não, então, eu falei pra você que esse negócio aí de tirar o vídeo do ar não vai rolar, mano. É complicado pra mim, sabe? Eu faço meus vídeos aí e tal, e se eu deletar um vídeo do meu canal, meus inscritos vão sentir muita falta, eles não vão gostar disso, entendeu? Então, você paga eu então, tio. Ah, mas olha o tanto de dinheiro que você tá me pedindo. Você tá me pedindo cinco mil reais. Como que eu vou arrumar cinco mil reais? Você sabe quanto tempo eu demoro pra ganhar cinco mil reais? Eu tenho que trabalhar quase um ano pra eu conseguir juntar esse dinheiro. Então, você deveria ter pensado antes, né, tio? Então, o que você acha que dá pra não ir fazer? Então, você paga eu, você tira um vídeo. Não tem o que fazer. Eu vou pegar aí, então. Mas e as ameaças que você fez? Você acha que é certo também? Você pegar e mandar um cara vir aqui em casa. Pô, minha mãe tá em choque, tio. Minha mãe tá mal com medo aqui. Minha mãe não consegue nem sair no portão direito por sua causa. Ah, o problema é seu. Se tivesse cumprido com a sua palavra, isso aí não teria acontecido. Ah, mas então. Mas é aí que tá. Você me pediu um dinheiro por causa que eu coloquei um vídeo lá na internet devolvendo a interesseira direto pro namorado. A interesseira era só isso. Não valia um real. E você pegou e eu ainda te ajudei. Te ajudei. Por tanto que eu nem te chamei de cor no vídeo. Eu chamei, né? Mandei você polir o chifre. Desculpa. Então, aí. Olha as gracinhas que você tá fazendo aí. Você tá vendo que você tá falando? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos resolver isso. Vamos resolver, então. Ó, vamos fazer assim. Eu tô disposto a te dar o dinheiro. Só que eu não quero ir te encontrar e chegar lá e tá aquele maluco que você pegou e me mandar vir aqui na minha casa. Entendeu? E nem, sei lá, quem você quiser, amigo seu. Eu quero encontrar você sozinho. Se eu encontrar com você sozinho, eu pago o seu dinheiro. A gente pega, vai no banco, saca o dinheiro e aí cada um pro seu canto. Mas eu não vou deletar nenhum vídeo. Não, não. Que o dinheiro estiver na minha mão, você tá dando sua palavra de homem aí. Não é que o dinheiro estiver na minha mão, parda, e morre a história. Entendeu? Então, então, dessa forma você acha que der certo? Não, é dessa forma aí. O meu dinheiro, se ele quiser dar o dinheiro, você conversa. Nem vem me encher o saco daí, mano. O que vai acontecer se eu não te dar o dinheiro? Só pra mim saber. Ué, tio, você já viu que o maluco já foi na sua casa. Nós sabemos onde você mora. Nós sabemos onde você mora. Ah, mas, ó, sério mesmo? O meu morro inteiro. Sério mesmo? Você acha que eu fiquei com medo daquele cara? Você mandou o cara aqui, o cara foi tirar foto de selfie em cima da XJ. Taquei um ovo no cara, o cara correr igual uma mariquinha. Seus capangas, tá fraco? Tá fraco. Então, é isso aí, mano. O meu dinheiro acabou. Então, mano, mas... Não dá pra não negociar isso aí? Cinco mil? Muito dinheiro, tio. É o dinheiro, eu tiro o vídeo, senão o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Tá, mas então... Como que a gente faz, então? Você... Vamos se encontrar aí, mano. Você vai me passar o seu endereço? Vou passar o endereço pra você certinho aí. Mas o dinheiro é sem graça, hein, mano? Sem gracinha nenhuma. Que é só a vida que tá no meio aí, tio. Será que você não tá ligado? Tá, mas daí como que nós faz? Eu te busco? Não, eu passo o endereço pra você, você me busca no local. Vamos pegar o dinheiro. Ah, você quer andar de XJ, né? Quer andar de XJ? Você tá tirando eu, hein, parça? Claro que não, pô. Só tô te perguntando, você quer andar de XJ? Por que que você fica bravo? Vai, mano, vai, vai. Resolve o bagulho certo aí logo. Tá bom, então. Vamos fazer assim. O que que você tá fazendo hoje? O quê? O que que você tá fazendo aí hoje? Não, eu tô aqui em casa aqui, pá. Tá, tô batendo o ângulo. É. Pagando o produto daqui a pouco. Mas, e o que você acha da gente ir no banco daqui a pouco, então? Demorou. Pode ser? Demorou. Daí a gente vai lá no banco, saca seu dinheiro e cada um pro seu canto. Fim de história, não quero mais saber disso, mano. Ninguém aguenta mais essa história sua. Não, mano, porque o dinheiro estiver na minha mão, sossegadinho, a história morre, tá ligado? Tá, e você sabe muito bem que o que você fez é errado, é crime o que você fez, né? Não interessa, eu devia ter pensado nas consequências antes, tio. Então, mas o que eu fiz não é crime, o que você fez é. A polícia pode muito bem te prender por causa disso, você sabia, você tá ciente disso, né? Vai, mano, vai logo. Resolva o bagulho aí, vai. Vou passar a localização pra você e vão resolver o bagulho. Tá, mas eu só quero que você saiba que você tá errado. Não, não interessa, quero saber quem tá errado, não. Vai tomar no seu cu. Você tá errado. Você tá errado. Beleza? Ó, vou fazer assim então. Daqui uma hora eu te ligo e você pega e me fala onde que você mora que eu vou e te busco. E a gente pega e vai no banco e fim de história. Demorou então. Então, beleza. Então, beleza. Falou, 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 falou. Mano, esse cara, ele tá de brincadeira. O que você acha, Marco? Ah, tu tem que ver, né, meu? Vai resolver isso aí. Vamos dar um basta nele? Bora, tem que... Alguma coisa vai ter que acontecer, né, meu? Falei pra galera, falei, eu só vou postar esse vídeo aqui se a gente encontrar com ele. Porque agora é sem enrolação, galera. Sei que vocês não aguentam mais ligação de telefone que esse cara, né? É, eu aguento mais uma voz esse cara aí. E bom, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, eu vou lá encontrar com ele daqui uma hora, beleza? O Marco vai junto comigo. Eu vou ver se eu chamo mais alguém pra me ajudar, né? Porque eu acho que só eu e o Marco pode ser meio perigoso. Então vamos ver se a gente consegue mais alguém pra ir junto com nós e ajudar nós nessa. E vamos ver a reação dele na hora que ele vê que a gente tá em mais de um. Eu vou falar que é pra minha segurança, né? Porque é óbvio que eu não ia sozinho lá na casa dele pra buscar ele pra ir em banco. E o cara, além de tudo, ainda é folgado, você viu? Ele aceita carona, mano. Ele nem pra falar assim, não, mano, eu me viro pra chegar lá, tá ligado? Não, ele pega uma carona. É Maria Gasolina ainda, Marco, o Corno. Bom, então vocês já entenderam aí o jeito que vai ser? Vamos pegar e vamos encontrar com o namorado da interesseira, galera. Vamos encontrar com ele e o negócio vai ficar louco. Eu vou dar um fim nessa história de vez. Eu não aguento mais isso aqui no canal, mano. Não aguento. Bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal, porque tem um monte de vídeo aqui no canal. Tá saindo dois vídeos por dia, beleza? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu, fui! E é nóis, valeu, fui!